Foi tão lindo o meu encontro com você E jamais pensei que isso fosse acontecer Quando Deus uniu nós dois, nada pode impedir É por isso, amor, que eu estou aqui Eu amo você e jamais vou te deixar Em todo o tempo eu vou te amar Só você me faz feliz Eu amo você Mais que tudo neste mundo Não te deixo nenhum segundo O meu amor por você Nunca vai ter fim Neste momento eu convido pra cantar comigo Meu amigo e cantor, Nelton Johnny Muito obrigado Joyce pelo convite É uma honra imenso lar O poder participar com você nesta linda canção Vamos cantar Como é bom saber que você também me ama E que o nosso amor nunca vai ter fim Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Que felicidade será eterno nosso viver Eu amo você e jamais vou te deixar Em todo o tempo eu vou te amar Só você me faz feliz Eu amo você Mais que tudo neste mundo Não te deixo nenhum segundo O meu amor por você Nunca vai ter fim Eu amo você Eu amo você E jamais vou te deixar Em todo o tempo eu vou te amar Só você me faz feliz Eu amo você Mais que tudo neste mundo Não te deixo nenhum segundo O meu amor por você Nunca vai ter fim O meu amor por você Nunca vai ter fim Te amo Tchau